NERDOLOGIA 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 Sejam bem-vindos ao Nerdologia Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e recrutador de heróis para as melhores tarefas Hoje vamos entender como funcionariam os poderes de regeneração do Deadpool Com o poder de cura comparável ao do Wolverine Wade Wilson é capaz de sobreviver a muita coisa de ataques de elefantes e explosões facadas a despedaçamento E se você nunca viu o segundo episódio do Nerdologia da época em que eu ainda não falava direito Perdeu as dicas de como contornar a regeneração e matar os dois Tirando a imortalidade que o Deadpool conquistou vendendo muita revista, digo, sendo punido por se relacionar com a morte ele tem uma capacidade de regeneração e tanto e por mais que isso pareça algo impossível para alguém que se corta ou quebra um osso e passa meses se recuperando a regeneração não é complicada para muitos animais A estrela do mar por exemplo não só consegue regenerar um braço arrancado como o braço também vira outra estrela do mar o que serve como uma forma de reprodução Se o Deadpool não quiser deixar pequenos Wilson por aí precisa fazer como os anfíbios e se regenerar sempre a partir de um ponto preferencial do corpo como a cabeça ou coração Assim só o pedaço que tiver uma parte preferencial pode se regenerar Salamandras como o tritão tem uma regeneração tão boa que não só são capazes de crescer novos membros patas ou rabo amputados como podem fazer isso várias vezes e regenerar partes do corpo como mandíbulas, olhos e até partes do coração e quando uma pata é perdida a salamandra forma um grupo de células chamado blastema na ponta do pedaço que sobrou esse blastema é capaz de formar sozinho a pata toda mesmo se for o membro recolocado em outro lugar o que quer dizer que se o Deadpool regenera um membro com blastemas ele pode doar braços e pernas para amputados já nós mamíferos perdemos a capacidade de se regenerar tão bem só conseguimos formar o fígado a partir de um pedaço mas a maioria dos outros órgãos não se regenera tanto camundongos espinhosos africanos os acomes podem até jogar fora pedaços inteiros de pele com pelo e tudo para enganar os predadores e depois regenerar tudo mas não somos capazes de formar uma mão ou um dedo novamente uma das explicações de porque não temos a capacidade de regeneração do doutor Kurt Connors é a troca entre regeneração e cicatrização quando nos ferimos uma das primeiras reações do corpo é estancar o sangramento seja baixando a pressão ou coagulando o sangue na ferida mas o corpo faz algo mais do que isso se for uma ferida externa nossa pele é capaz de produzir e espalhar fibras de colágeno que servem para estancar o sangramento e proteger aquela região é justamente essa proteção que forma uma cicatriz o Deadpool precisaria fazer o mesmo se quisesse continuar vivo ter uma grande capacidade de cicatrização capaz de fechar qualquer ferido o mais rápido possível e não deixar infeccionar mas depois seu corpo precisa ser capaz de jogar a cicatriz fora e deixar a área desimpedida para recuperação e não deixar aquela cara feia aliás uma das maiores preocupações do Deadpool deveria ser manter o sangue dentro do seu corpo afinal de onde ele vai tirar água e nutrientes para se regenerar? toda matéria tem que vir de algum lugar imagine que o Deadpool perdeu uma perna e um braço e mais alguns litros de sangue dos seus 95 quilos ele passa a pesar 65 sem grudar de volta o membro comer ou beber água ele não tem como se regenerar de volta para os 95 quilos outro ponto importante para fazermos uma arma x com a regeneração do Deadpool é decidir como ele vai regenerar a ferida a maioria das células do nosso corpo se podem se dividir só se dividem para formar o mesmo tipo de célula especializada um neurônio já está tão adaptado para virar neurônio que não é capaz de formar outros tipos de célula somente algumas células não se especializam tanto e com isso continuam capazes de formar outras como a medula óssea que ainda é capaz de formar várias células do sangue essas células que são capazes de formar outras são chamadas de células-tronco que podem ser tanto pluripotentes como as células embrionárias que formam o nosso corpo ou apenas multi ou oligopotentes capazes de formar só alguns tipos de células como as da medula óssea para formar um braço perdido o Deadpool precisaria ter uma reserva de células pluripotentes no corpo para formar esse tipo de membro e sabendo pelo que ele já passou se fosse esse o caso ele já teria esgotado as células-tronco que sobraram outro jeito é imitar a salamandra e convencer as células já diferenciadas a se desprogramar e voltar a poder formar outras novas como o pesquisador da UFRJ o que a Steven Seaheim consegue fazer com células da pele que ele convence a formar neurônios nesse caso basta o Deadpool reprogramar as suas células mas sem comer em uma batalha por exemplo enquanto ele estiver se regenerando suas células estão abandonando o posto que tinham para formar o que foi perdido o que quer dizer que ele vai encolhendo aos poucos enquanto se regenera ou seja, se ele ou o vulverine conseguem se regenerar tão bem estariam ajudando muito mais sendo doadores de células-tronco membros e órgãos do que combatendo o crime isso sim faria todo sentido biológico não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo assine o nosso canal para mais uso racional dos super-heróis e até a próxima quinta um agradecimento ao professor Steven Seaheim pela ajuda com o episódio esse Nerdologia foi um oferecimento da NerdStore que essa semana preparou uma festa mas não é carnaval porque já acabou é a festa de super lançamentos exclusivos de camisetas NerdStore temos a camiseta Rocky com o trecho do discurso incrível que o boxer fez ao seu filho em Rocky Balboa e temos também a camiseta Tears in the Rain inspirada na fala icônica do replicante Roy Batts em Blade Runner então não perca mais tempo Nerd pare de jogar dinheiro no monitor e corre lá na NerdStore porque não se trata de quanto você quer comprar e sim quando e é agora Nerd por favor críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook